Na cidade de Virginópolis, a polícia militar prendeu um homem de 33 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele é suspeito de matar outro de 37 com golpes de madeira por causa de uma dívida de 200 reais. Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás. É Tomás. A gente começa aqui a edição de terça falando desse caso que envolve aí uma dívida de 200 reais, seguindo o relato policial, golpes de madeira e mais um homicídio. Bom dia pra você, Tomás. Muito bom dia, Nico. Pra você e pra todos que estão acompanhando o Balanço Geral, Nico, esse crime foi no córrego Bom Jesus, que é zona rural de Virginópolis. Segundo informações, esse homem de 33 anos já havia ameaçado várias vezes o Carlos Roberto de Souza, de 37 anos. E segundo informações, ele iria tirar a vida do Carlos se ele não quitasse uma dívida de 200 reais com ele. No domingo, os dois consumiram bebidas, segundo informações de testemunhas, em uma mercearia. E à noite, a partir da cair da tarde, eles entraram em confusão, em uma briga. E segundo informações, o autor apoderou-se de uma madeira e desferiu vários golpes na cabeça de Carlos Roberto, que morreu. Ao ele perceber que tinha matado o Carlos Roberto, ele fugiu para uma construção civil e lá se abrigou. A polícia militar foi até o local, foi informada também sobre o possível paradeiro desse homem e lá ele não ofereceu resistência nenhuma, mas negou o envolvimento no crime. A polícia civil está investigando esse caso, Nico. Tomás, por sua informação, né? A gente fala a questão do... não é a questão do valor dos 200 reais, né, Tomás? Porque a gente já contou casos aqui de gente que matou por 20 reais, por 30 reais. É o que é que está por trás de tudo isso, né? Uma cidade do tamanho de Virginópolis, experimentar uma situação desse nível, né? Tudo se resolve na base da pancada. É arma de fogo, é arma branca, é paulada, é faca usada, é qualquer coisa. É incrível, incrível. Isso é para aborrecer a gente. Obrigado a Roberto Tomás, daqui a pouco ele está de volta aqui no BG. Valeu, Tomás!